O Estatuto da Criança e do Adolescente chega aos 33 anos com o desafio de garantir que nenhum menor de idade seja vítima de violência, exploração, negligência e opressão. É o que a gente vai ver agora no quadro Política em Debate. O Estatuto da Criança e do Adolescente O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que eles têm o direito a serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel e degradante como forma de correção. O ECA foi criado em 1990 para que nenhuma criança fosse vítima de violência, de exploração, negligência ou opressão. O que muitas vezes acontece dentro de casa. Quanto mais pobre é a família, mais vulnerável é a criança. Vulnerável a situações de violência física, por desinformação, por ignorância. E também violência sexual, na ausência dos responsáveis que saem para trabalhar ou mesmo por quem deveria cuidar. O que a gente mais observa aqui na DPCA são crimes envolvendo maus-tratos, lesões corporais e os crimes sexuais. Em relação aos crimes sexuais, a gente observa também que a maioria ocorre dentro de casa ou em locais que são familiares para a criança. Casas de amigos, casas de parentes e envolvendo pessoas que são de confiança da família da vítima. A pobreza expõe também à criança a exploração do trabalho infantil. O estatuto diz que somente a partir dos 14 anos o adolescente pode trabalhar, na condição de aprendiz, e dos 16 em diante, com carteira assinada. Antes disso, o que ele pode fazer é ajudar em casa. O trabalho é para dignificar o ser humano, ele deve elevar a condição do ser humano e não ser utilizado para eliminar as possibilidades de desenvolvimento desses indivíduos, em especial das crianças e dos adolescentes. Então, existem programas de transferência de renda, de proteção socioassistencial, que podem ser acessados por essas famílias, que passam eventualmente por uma situação econômica de maior vulnerabilidade. Garantir escola e saúde é dever do Estado, mas impor limites ainda cabe aos pais. Educar e estabelecer autoridade em casa também é importante para o desenvolvimento do ser humano. É importante que os pais permitam que os filhos se frustrem. Mas por quê? Porque a gente vive numa sociedade em tela, uma sociedade em que as pessoas estão cada vez mais utilizando os smartphones para poder se comunicar ou deixando com que o filho e a filha fiquem de lado. Então, qual que é o modelo que eu, pai e eu, mãe, estou passando para os meus filhos? Então, é o ter sobrepondo ao ser. A ausência da família ou uma família desfuncional gera responsabilidades, insegurança emocional, o que compromete a infância. Uma criança, para crescer saudável, precisa ser criança. Todas as crianças têm o direito de ter um desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Além da família poder oferecer liberdade e uma vida digna, em que elas terão o direito de brincar, ser livre, para fazer as suas escolhas de forma mais saudável. Poder estudar, conviver em um lar harmonioso e amoroso, em que ajudará ela a construir um estado emocional muito mais fortalecido e equilibrado. Legenda Adriana Zanotto